Olá, gente, tudo bem? Depois da gente ter feito essa primeira revisão, agora a gente pode começar a introduzir alguns conceitos novos daquilo que a gente vai trabalhar ao longo dessas semanas em que a gente vai ter aulas, digamos, virtuais. Essa atividade, essa aula de hoje, ela consiste na atividade referente à semana do dia 23 ao dia 27 de março, tudo bem? Então, a gente vai desenvolver uma... Eu vou postar um conjunto de materiais para vocês e vai existir uma tarefa para que vocês façam e me entreguem até semana que vem via Google Classroom, ok? Qual que vai ser a estrutura dessa aula de hoje, dessa atividade de hoje? Bom, tem uma primeira parte introdutória, mais teórica, e posteriormente eu vou disponibilizar a gravação de dois experimentos e esses dois experimentos serão a base para você executar, fazer a tarefa que você vai me entregar daqui a duas semanas, tudo bem? Bom, o que a gente vai falar hoje? O que eu vou falar nessa aula com vocês? A gente vai falar de velocidades ou velocidade de transformações químicas. Como eu falei, é importante que a gente compreenda os fenômenos, interprete esses fenômenos e consiga descrevê-los. Uma vez que a gente compreende esses fenômenos, interprete, consegue descrevê-los, a gente pode pensar em alterar as características desses fenômenos. Então, bom, as reações acontecem com uma certa velocidade. Será que a gente consegue aumentar a velocidade dessas reações? Ou será que a gente consegue diminuir a velocidade dessas transformações? Isso é importante industrialmente, socialmente, economicamente. Isso tem importâncias. Só que a gente não vai partir de transformações químicas a princípio. A gente vai falar inicialmente de um fenômeno que está acontecendo no nosso dia a dia, que é o espalhamento do vírus que causa a doença COVID-19. E aí você vai me perguntar, o que tem a ver o espalhamento de um vírus ou a pandemia que está acontecendo com as transformações químicas? Bom, eu digo para você que tem muita relação. A gente vai estudar velocidade. Velocidade de transformações. E a gente está num momento que a gente tem que conter o espalhamento de um vírus. Ou seja, a gente tem que diminuir a velocidade com que esse vírus se espalha. Então existe uma relação. Existem vários conceitos e vários aspectos que se conectam. Então é por isso que a gente vai começar entendendo esse espalhamento do vírus e por que a gente precisa ficar confinado para depois a gente entrar no conceito de velocidade de reações químicas. Você vai ver que tem tudo a ver. Nós iremos falar sobre velocidades das transformações químicas. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre coronavírus. De novo, o que uma coisa tem a ver com a outra? A gente vai entender ao longo dessa pequena explanação que eu vou fornecer. Vocês podem se perguntar por que a gente tem que ficar em casa nesse primeiro momento. Por que a gente está em casa nesse primeiro momento. Bom, primeiro vamos entender o que é o coronavírus ou a COVID-19. Bom, a COVID-19 é a doença causada pelo coronavírus. E o coronavírus é um tipo de vírus que faz parte de uma série de outros vírus. É uma classe de vírus. Então você não tem um coronavírus. Você tem vários coronavírus que causam diferentes doenças. Em 2019, a OMS identificou um novo tipo de coronavírus que causava uma doença que ainda não era registrada. E essa doença ficou conhecida como coronavírus disease 19 ou COVID-19. Tudo bem? Então nós temos vários vírus da classe do corona. Dentre esses, um deles está causando a pandemia que a gente vive hoje. Está causando a doença específica chamada COVID-19. Eu deixo aqui uma dica para vocês. Nesse blog aqui, deixa eu só colocar um apontador aqui. Nesse site aqui, você tem diferentes informações a respeito de tudo que está rolando a respeito da COVID-19 ou do coronavírus dessa pandemia. Então acessa lá. Tem textos de diferentes pesquisadores. Tem textos meus. Tem textos de outros pesquisadores da Unicamp. E vale a pena dar uma lida. É uma maneira de se manter informado. Tudo bem? Então, bom. O que é o coronavírus? É um tipo de vírus específico que faz parte de uma classe. Esse vírus que foi descoberto em 2019, já era uma doença chamada COVID-19, que é a qual a gente está enfrentando nesse momento. E aí, de novo, eu te pergunto, por que a gente está em casa? Por que essa doença está causando tanto alarde? Por que tem um cidadão meio estranho que fala que é só um resfriadinho? E tem outras pessoas que estão mais coerentemente preocupadas com isso. Bom, você já deve ter visto esse gráfico aqui. Ou estes gráficos aqui. Aqui, se você olhar nesse eixo aqui, você tem um número de casos em função do tempo. E aqui nós temos uma linha que ilustra o quanto o nosso sistema público de saúde tem a capacidade. Então, já pensando agora um pouquinho em velocidade. Imagina que eu tenha uma contaminação a cada dia. Então, eu tenho uma taxa de contaminação baixa. Se eu tiver 10 contaminações no mesmo dia, essa taxa aumentou. Então, uma contaminação por dia é uma taxa de contaminação baixa. 10 contaminações por dia é uma taxa 10 vezes maior. 100 contaminações por dia é uma taxa maior ainda. Ou seja, a velocidade vai aumentando conforme eu tenho mais pessoas sendo contaminadas no menor tempo. Você pode associar com diversas coisas. Se eu ando 10 quilômetros em uma hora, eu tenho uma velocidade. 10 quilômetros por hora. Se eu ando 100 quilômetros em uma hora, é uma velocidade maior. No caso de contaminantes ou contaminados, é a mesma coisa. Então, 10 contaminados em um dia é uma velocidade. 100 contaminados em um dia é uma velocidade maior de espalhamento desse vírus. Então, o que aconteceu em alguns países como, por exemplo, a Itália? Então, o que aconteceu em países como a Itália, por exemplo? Bom, em um curto espaço de tempo, um grande número de pessoas foi contaminada. Então, essa curva subiu exponencialmente. Ou seja, a velocidade de espalhamento do vírus foi muito rápida. Ah, e qual que é o problema de se espalhar um vírus muito rápido? Afinal, esse não é um vírus tão letal assim. O problema é que, caso você seja tratado adequadamente, você tem muita chance de sobrevivência. Só que quando você espalha o vírus para muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente passa da capacidade do nosso sistema público. Então, um conjunto de pessoas vai ser tratado adequadamente, mais um outro conjunto de pessoas, não vai conseguir ter atendimento adequado. Então, a ideia de nós ficarmos em casa é que o vírus se espalhe um pouquinho mais devagar. E ao se espalhar mais devagar, a gente não ultrapassa essa curva. Quando o vírus, se o vírus se espalhar um pouquinho mais devagar, nós teremos essa situação. Destacada aqui em vermelho. Ou seja, nós temos, num longo espaço de tempo, uma quantidade menor de pessoas sendo contaminadas. E aí, a mesma quantidade de pessoas vai ser contaminada? Sim, só que espalhada. Então, uma pessoa se contamina, se cura. Daí outra pessoa se contamina e se cura. Daí outra pessoa se contamina e se cura. E nisso, a gente consegue manter o sistema de saúde público sem estar abarrotado, sem estar lotado. Então, essa é a grande ideia. Todos nós, provavelmente, iremos ser contaminados pelo vírus? Sim, todos nós, provavelmente, iremos ser contaminados pelo vírus. Entretanto, se não formos todos ao mesmo tempo, nós conseguimos fazer com que o sistema de saúde consiga atender a todos espalhados ao longo do tempo. Imagina, na cidade de São Paulo, ou em uma cidade aleatória, a gente tenha um milhão de pessoas. Se todo mundo ficar doente na mesma semana, são um milhão de pessoas que o sistema de saúde tem que atender em uma semana. Agora, se as pessoas forem ficando doentes ao longo de um ano, são um milhão de pessoas espalhadas ao longo de um ano. Ou seja, uma quantidade de pessoas por semana muito menor. Então, o que a gente está tentando fazer é diminuir a velocidade de espalhamento. E para diminuir a velocidade de espalhamento, a gente diminui o contato entre as pessoas, diminui a circulação das pessoas em diferentes locais. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora são três simulações que foram feitas por modelos matemáticos que mostram o espalhamento quando a gente tem a livre circulação, quando a gente fica em quarentena, ou seja, aquele período de incubação do vírus, que apesar de chamar de quarentena, para cada doença tem um período específico, no caso da COVID-19 são 14 dias, ou quando a gente fica privado de movimentação, ou quando a gente diminui o contato social. Então, essa é a simulação quando a gente tem livre acesso a outras pessoas. Então, como se nada tivesse acontecido, a gente continua se movimentando livremente. Então, percebam, aqui, nessas bolinhas marrões, a gente tem pessoas contaminadas entrando em contato com outras pessoas que não estavam contaminadas e transmitindo o vírus. E as bolinhas ainda lá são as pessoas que vão sendo curadas, tá? Nesse gráfico não está sendo representado as pessoas que vieram a falecer, vieram a óbito. Então, de novo, vamos entender. As pessoas na cor marrom, elas estão contaminadas. As pessoas na cor meio azulada, meio cinza, não estão contaminadas. E as pessoas na cor de lá estão recuperadas do vírus. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na velocidade de espalhamento, na taxa de espalhamento, quando a gente tem a livre movimentação. Então, você percebe que cada toque que se dá de uma pessoa contaminada com uma pessoa saudável é uma contaminação que acontece. Chega um momento que as pessoas começam a se curar, né? Mas percebam que existe um ápice de pessoas doentes. Essa curva aumenta bastante e rapidamente, ou seja, muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Bom, gente, essa outra simulação, ela mostra o efeito de uma quarentena forçada. Ou seja, quando você descobre que pessoas estão doentes, você tenta manter somente as pessoas doentes em quarentena. Isso funciona? Funcionaria se conseguíssemos manter todas as pessoas doentes em quarentena. No entanto, é muito difícil fazer esse processo acontecer. Então, uma pessoa que está doente, está em quarentena, ela acaba, de certa maneira, tendo contato com outras pessoas. E essas pessoas saem para a rua e acabam espalhando o vírus novamente. Então, vamos dar uma olhadinha na simulação. Lembrando de novo, pessoas saudáveis, esse tom azulado meio cinza, pessoas doentes em marrom e pessoas que se curaram em lilás. Então, vocês vão perceber que aqui são pessoas doentes em quarentena. Só que, como eu falei, é impossível manter essas pessoas doentes em quarentena, então algumas delas acabam passando para a não quarentena, para o espaço livre. E ao passarem para o espaço livre, a velocidade de espalhamento vai absurdamente rápido. Vocês vão perceber que a curva, ou seja, a velocidade de espalhamento é menor. Então, o sistema público de saúde infla menos, porque eu tenho uma menor quantidade de pessoas doentes chegando ao mesmo tempo. Mas, mesmo assim, ainda tem um pico. E esse pico pode ser prejudicial, dependendo da cidade, dependendo do local, da capacidade do sistema público de saúde. Então, essa é uma medida eficaz? Ela é, de certo modo, eficaz, mas existem medidas mais eficazes do que as. E a gente vai ver qual seria uma delas. Bom, essa terceira simulação vai mostrar o isolamento social. Ou seja, quando a gente deixa de se movimentar, e nessa simulação apenas um quarto da população permanece em movimentação e os outros três quartos ficam em isolamento social. Ou seja, deixam de compartilhar espaços comuns, ficam parados. Então, aqui você percebe que existem bolinhas representando as pessoas paradas e uma pequena parcela se movimentando. E aí você pode notar que a quantidade de pessoas que se contamina ao longo do tempo é muito menor do que nos gráficos anteriores. Então, essa é a medida que está sendo adotada nesse momento. Isolamento social. Ou seja, a gente manter o mínimo de contato com outras pessoas para que a gente consiga trabalhar não inflando o sistema público de saúde. Essa seria a ideia do combate ao coronavírus. e a atitude que está sendo tomada agora no combate ao coronavírus que já foi adotada em outros países como o próprio epicentro que foi a China e deu certo. Então, nós estamos adotando uma medida pautada em um resultado que foi encontrado e que foi positivo em outros países. Diferente do que o líder do Brasil ou o governante máximo do Brasil tem falado recentemente. Ok? Tchau. 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 Tchau.